Abertura 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 Não é diferenciada, vaquejada, é vaquejada A linda volta íntima, bora, volta assim João 50 P.R. estourou Arrasado feitosa, meu parceiro feitosa Chama, bate, volta, luxo Desce o bando assim, bata, caraú Bora, geral, montar réu, tem boneco personalizado Estourou, meu irmão Bora, pé do céu, rei do ouro Black C.D.S. Isso! Ele é de vão Ô, borra, top do cara Tomaram os feitos Vão, vão, ao swing Quando me casei fui dedicado, carinhoso e fiel Hoje eu estou separado e o limite é o céu E aí só me ligando, dizendo, volte pra casa Eu disse, mulher, não posso escolher a vaquejada Eu quero paz, você só briga por nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Eu ficando com a fazenda, com meu carvalho, meu alazão Tá tudo bem Vai que tá rindo os vaqueiros Ó, me casei fui dedicado, carinhoso e fiel Hoje eu estou separado e o limite é o céu E aí só me ligando, dizendo, volte pra casa Eu disse, mulher, não posso escolher a vaquejada Não quero paz, você só briga, pois nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro vai em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Revoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou picar na baseira, cercado de namorada Olha a pegada dos vaqueiros, ele é de vão Black Cidus Eita banda suigada Eita pedi, o cabaré quebrou e pai Rapaz, o afinamento foi a parência Black Cidus Olha eu herdei o cabaré e era de vovô E antes de um mês o cabaré quebrou Eu tô com o nome sujo, vou no SPC Que puta confusão que eu fui me meter Olha a Raquel levou o jukebox A Juliana levou o pole dance A vaca de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou Olha depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré, o cabaré quebrou Olha depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré quebrou O cabaré quebrou Depois que eu era dono eu virei consumidor Black Cidus Black Cidus Olha eu herdei o cabaré e era de vovô E antes de um mês o cabaré quebrou Eu tô com o nome sujo, vou no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou o jukebox A Juliana levou o pole dance A vaca de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou Olha depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré quebrou O cabaré quebrou Depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré, o cabaré quebrou Olha depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono eu virei consumidor O cabaré quebrou Isso é o saqueiro perdiando e vovô Em me quero a bater na história Vai, suiga, nego, ré Ui 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 Black Cidus Black Cidus Black Cidus Chapéu de fome do lixo Em nome de HC, velho e desafioneiro de aqui Arisson Souza 97 Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelho fico a seus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ôs que eu digo Se eu te prender vou morrer de infarção Diz as irmã lá, meu braço forte Me diz que não vai me fazer isso comigo, não Fica comigo, ôs que eu digo Se eu te prender vou morrer de infarção Diz as irmã lá, meu braço forte E diz que não vai me fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a seus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ôs que eu digo Se eu te prender vou morrer de infarção Diz as irmã lá, meu braço forte E diz que não vai me fazer isso comigo, não Fica comigo, ôs que eu digo Se eu te prender vou morrer de infarção Diz as irmã lá, meu braço forte E diz que não vai me fazer isso comigo, não Chama meu chapéu É bom porque é diferente E é chapéu de coineiro e choro Em nome de via pizza Arisson Souza 97 Perdido na putaria Com várias cervecinhas Fazendo a sacanagem toda Perdido na cachorrada Com cerveja gelada Fazendo a sacanagem toda Perdido na putaria Com várias cervecinhas Fazendo a sacanagem toda Perdido na cachorrada Com cerveja gelada Fazendo a sacanagem toda Só balançando Balançar 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 Balanças de fogo, só balançando Balanças, balanças de fogo Nossa, estuda em relações, vai, Claudinho Chama, meu chapéu Alô, Jorge o Reis Capricha aí, meu irmão Perdido na putaria Com várias cervezinhas Fazendo a sacanagem toda Perdido na cachorrada Com a cerveja gelada Fazendo a sacanagem toda Perdido na putaria Com várias cervezinhas Fazendo a sacanagem toda Perdido na car corrada Com a cerveja gelada Fazendo a sacanagem toda Só balançando, balançar Balanças de fogo Só balançando, balanças Balances de fogo Só balançando, balanças Balanças de fogo Só balançando, balanças O dozinho da chapéu Que vai fazer tu balançar Alô, swing da chapéu Chama Olha o swing da chapéu Que vai fazer tu balançar O dozinho da chapéu Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando Meu patrão Márcio da T-Design Alô Márcio A Leão da Rede Parceria Churrascarim o Cangão Meu patrão Gleito Melvin Alimentos Meu patrão Gremilson Melvin Páquinas Pécio Botas do Maral de Maracanã Pécio Botas do Maral de Maracanã Pécio Botas do Maracanã Pécio Botas do Maracanã Pécio Botas do Maracanã Pécio Botas do Maracanã E de sete cedas Pécio Botas do Maracanã 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 Alisson Souza, 97 Segura o rei, segura o rei, segura o rei Quero o rei tu segurar Segura o rei, segura o rei, segura o rei O rei sabe renançar E tem mais de um milhão de acessos É escuro, é sucesso, vai, toca até e vem Já, já, vai para lá no valsão Pra na dança dos famosos Com a pegada do rei Segura o rei, segura o rei, segura o rei Quero o rei tu segurar Segura o rei, segura o rei Segura o rei, o rei sabe renançar Segura o rei, segura o rei, segura o rei Segura o rei, segura o rei Segura o rei, o rei sabe renançar E já tem mais de um milhão de acessos É escuro, é sucesso, vai, toca até e vem Já, 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 já Segura o rei, segura o rei, tu vai saber dançar Bora meu parceiro Lucas Sobre Design Estrada do Sertão, Velhão de Migueira de Fortaleza Espaço do Chapéu, toda sexta aos um mínimo Ô, pancada! Chapéu de Gorininho, show!